Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Gente, enquanto Aiden e Anne Marie assistem aqui uma luta entre o escorpião e a aranha Já tá na hora de eu levar as crianças pro carro, hoje é o primeiro dia de aula do Aiden no middle school Aiden, como você está se sentindo? Tá tudo bem? É o primeiro dia dele numa escola nova, é a sexta série A Amarie tá indo pra mesma escola Ela tá falando que vai levar o iPad dele, é ruim Só que ela vai pra mesma escola, ainda tá na quinta série e ele foi pra sexta Então ele vai pra uma nova escola agora, então eu confesso que estou um pouquinho nervosa Mas tudo bem, e tá tudo bem Vou pegar a Aiva ali no carro, aliás, no quarto e vou levar pro carro Que já são 8h12, 8h30 começa a aula E eu preciso que as crianças estejam lá um pouquinho mais cedo hoje A aula do Aiden começa um pouco depois, então... Ai gente, fico nervosa também com esse negócio de escola, pra falar bem a verdade Cadê a chave do carro, meu Deus? Então, com o tanto de atentado que tem nas escolas aqui nos Estados Unidos Eu fico muito nervosa, gente, com esse negócio de levar as crianças pro colégio Ah, enfim, vamo lá A Ellie tá aqui? Dá oi, Ellie Oi, pessoal! Oi, 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 oi Oi, pessoal! A pituca acabou de acordar, mamãe Oi, essas carinhas Quem acabou de acordar Vamos lá, Aiva! Prontos, todos prontos prontos? Sim! Big thumbs up! Aqui, ó, a gente passa pela... Por essa parte aqui, ó, de grama Ô, meu Deus do céu! Pra cortar caminho Pra não ter que passar lá pelo outro lado Hoje é dia que os pais podem parar carro aqui, olha E aí levar as crianças lá dentro Principalmente quem tá vindo pra escola pela primeira vez Como a Annemarie já tá na quinta série da mesma escola A gente não precisou parar A gente só vai na fila normal mesmo Eu te amo Eu te amo! Tchau! Tchau! Eu te amo, Annemarie! Tchau! 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 Eu te amo, Annemarie! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo, Annemarie! 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 Eu te amo! Eu te amo, Annemarie! Eu te amo, Annemarie! Eu te amo, Annemarie! Eu te amo! Kamara! O e-mail! Esperando pra atravessar Aqui é a caixinha de walkie-talkie Levar ela Meu Deus, as crianças aqui são bem maiores Você está bem? Sim Estou pronta Você está pronta para isso? Ok Vamos lá então Você tem isso, ok? Sim Tem que dar apoio Nossa, caraca Gente, olha o tamanho das meninas aqui Meu Deus do céu Cada uma com um peitão maluco Fili, você vai ter que sair do lado do lado, ok? Do lado da Ava? Ok Eu amo você, ok? Você tem toda a sua comida? A sua comida? Sim Eu amo você, ok? Eu amo você, mãe Eu amo você, mãe Eu amo você, mãe Ai, meu Deus do céu Ai meu Deus, lá se foi ele Lá se foi ele Ele precisa de um relógio também Ai, essas coisas eu não pensei Babai, bebê, babai Até agora ele tem os horários Para estar em certas aulas Mas tem relógio na escola inteira Mas mesmo assim Ai, ele está entrando em outra fase Meu Deus do céu Como é que eu me preparo para isso? Não me preparei Não estou preparada ainda Vai levar uns dias Para me acostumar com essa ideia Vamos embora para casa Ai, algumas pessoas devem pensar Nossa, que legal que tem um policial, né? Na porta do colégio Se precisa de policial na porta do colégio É porque tem coisa feia que pode acontecer nos colégios aqui Oi? Dodói Toda o Dodói? Dodói Dodói, mamãe Não Não Cadê a Ellie? Ali Ali Ela quer falar o nome dela É, Ellie Nossa, que carinhosa Empurrando minha mão Enquanto isso Não é carinho Olha a carinha Pronto, gente O dia passou Já tomei meu banho Treinei E aí agora estou indo lá buscar as crianças de novo Vou buscar a Ann Marie primeiro Que hoje o dia Toda quarta-feira ele sai mais cedo do colégio Então vou buscar a Ann Marie primeiro Que ela entra mais cedo e sai mais cedo E o Aidan entra mais tarde e sai mais tarde E aí a gente vai ficar lá na porta do colégio do Aidan Aguardando Até ele me chamar no walkie-talkie Aí na frente do colégio da Ann Marie Também tem o carro de polícia lá Olha lá, tem o carro de polícia ali Parado Como que a gente sabe que é carro de polícia? E não segurança Ou enfim Seja lá o que for Ou um caminhão de serviço Uma caminhonete De alguma Que presta serviço Alguma espécie de serviço É porque tem luz azul, gente Só carro de polícia aqui nos Estados Unidos Pode colocar luz azul Você não pode de jeito nenhum Colocar luz azul No carro Em qualquer outro carro Carro de segurança Carro de Que presta serviço Você vai sempre ver luzes amarelas Luzes verdes Luzes Vermelhas Mas nunca luz azul Luz azul é só a polícia Conhecimentos gerais Hello Gente, peraí Já falo com ela Que a Elie tá chorando pra caramba Pode ser, filha A filha foi o homem, não? Ah, filha Ela foi o homem que tá Se sente muito sozinha agora Que o Aidan não tá na escola A gente vai lá buscar ele agora, tá? Olha, eu fiz algumas pessoas E tem uma filha de polícia Ah, olha só Isso aqui é amor É um 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 amor Principalmente com o telefone de emergência E o que mais que eu ia falar sobre isso? Aí eu falei pro Eidan ir pro lado Pra ele não ficar ali na frente Ali do colégio Falando no walkie talk Pra evitar dos amiguinhos ficarem falando alguma coisa Aí eu falei, vai pro lado E chama no walkie talk Aí eu vou saber onde você tá Aí ele falou, ok, meu filho é 10 Top Minha filha também é 10, é top Ai ai As crianças foram liberadas pra sair lá Hoje eu tava falando com o Eidan O Eidan falou pra mim assim Patrícia, como é que foi o primeiro dia lá Aí eu falei assim Eidan tinha cada menina com um peitão Cada criança grande Aí ele começou a ir E o Eidan tá um pequenininho ainda Sei lá Ele ainda vai ter um tiro de crescimento dele Porque o menino demora mais Mas menina, meu Deus É o melhor do céu Pelo amor de Deus São duas e... São três horas da tarde Era pra ele ter saído 20 minutos atrás Cadê? Cadê? Olha lá Cada criança grande, cara Ai meu filho Meu filho Meu filho Ei Aidan Ei Aidan Amarie Te Aidan, onde você está? Eu bizonhando aqui Na frente do colégio Não sabia que tinha duas filas Mamãe Te Aidan Mamãe Te Aidan Até agora nada Só falta chegar ali na frente Ele não tá ali Oh, eu vejo Você vê? Ei Aidan, eu vejo você É, ele tá ali É, ele tá ali É, ele tá ali Ah, eu disse que ele ia levar Ah, eu disse que ele tá ali Ah, Marí falou que ele tá ali Oh meu Deus, você sobreviveu o primeiro dia Primeiro fala por que você tá com essa jacket Primeiro fala por que você tá com essa jacket Com esse sweater Porque ele tá frio em uma das ruas Ah, ainda bem Eu sempre falo Isso é outra coisa, gente Quanto mais quente é o lugar onde você mora Mais congelante vai ser do lado de dentro Porque o ar condicionado vai estar no máximo E aí, como eu odeio sentir frio Eu sempre peço pra ele Por mais que esteja torrando Agora, por exemplo, deve estar a 40 graus aqui Mas eu sempre falo pra eles colocarem É, uma blusa extra Olha o menino Olha o menino Na bicicleta Vem embora pra casa Espera aí O que aconteceu? Algo que aconteceu pra mim Que foi quase tão ruim Que as ruas de escola O que é isso? Algo tem um crush em mim Aiden Já? Aiden Meu Deus do céu Aiden Eu não me culo por eles É bem charme Eu sei, certo? Eu não sei Eu não me culo por eles É bem charme Se eu falar muito Aiden, que história é essa, meu filho? Primeiro dia? Que eu tá arrebentando corações? Meu Deus do céu Nem no celular A mulher que tem ainda Tá só no walkie talk Aiden, me conta essa história Aiden Já fui pra casa chorando Agora eu vou chorar mais ainda Fala Fala Aiden Que história é essa? Fala Fala Então, o que aconteceu foi Quando nós estávamos na P.E. Fala 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 E aquela garota disse, ''Ei, essa garota tem um crush em você''. E eu só olhei com uma garota com uma cara engraçada. ''Someone tem um crush em você?'' E nós só olhamos. Até a mesma garota disse que outra garota tem um crush em mim. Que loucura! E eu olhei e disse, ''Dem o que agora?'' Meu deus, Aida. Olha que eu vou ser uma sogra difícil, hein. Eu vou ser uma sogra difícil. A minha garota é a minha mãe e a minha mãe. A minha boca na bone. Primeiro dia e já ta acontecendo isso daí. Gente, chegamos em casa. O dia esta acabando por aqui e eu estou tentando convencer o Aida. tentando deixar eu puxar o dente dele. Olha lá, o dente dele já está praticamente... Gente, o dente dele está de frente para vocês. Está de frente para o mundo. Você está pedindo para sair dessa boca. Ele não quer mais estar ali dentro. A gente está fazendo um acampamento aqui no meu quarto. Mas tá bom. É... Vai, fica de joelho. Ele quer que eu puxe cinco vezes e na sexta vez puxe de verdade. Espera, mas diga um, dois, três na sexta vez. Eu vou. Você está hiperventilando. Relaxa. Oh, meu Deus. Você deve... Eu não... Eu não... Eu não posso... Você deve tirar esse acampamento, cara. Tchau. O que você está fazendo? Eu posso beber água? Tá todo mundo preparado para ir mimi. Dá um oi para a galera enquanto isso. Oi, pessoal. Olha, como é que eu estou grandinha. Como os meus olhos estão abertinhos. Como eu fico com essa cara de brava o tempo inteiro. Gente, vou falar um negócio. Uma coisa muito bonitinha que eu achei dela. Eu nunca tinha visto um neném com uma sobrancelha tão longa. Aqui. Espera aí, Ana. Olha, vou pentear para baixo. Vê se dá para ver. Não dá para ver? Não sei se dá para ver. Uns pelinhos super longos. Vambora aí, Dani. Bora, rapá. Ok. Ok, ué, ué, ué. Meu Deus do céu, Dani. Vai, rapá. Está perdendo todos os dentes da boca de uma vez. Um, dois. 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 a gente vai abortar a missão, o Eden não está preparado para continuar por hoje diz ele que está suando, os sovacos estão pingando isso bom gente, esse foi o vídeo de hoje, obrigado por terem assistido amanhã a gente volta com cenas do próximo capítulo para mostrar se ele vai conseguir puxar esse dedo olha ai gente, o dente está olhando para vocês, o dente está nem olhando para cima tchau gente, se você ainda não me segue no instagram, não deixe me comentar o patrícia.odea e se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever tchau 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 tchau